E fala galera do YouTube Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão e hoje meu fi, estamos aqui para fazer o loop insano, quem fez eu acho que foi um brasileiro pessoal, só que na descrição ali ele tá falando em inglês mano, é um bichão mesmo hein doido, ele é brasileiro mas fala inglês mano é, me gusta, vamos lá então pessoal loop insano, eu não vou mostrar miniatura, porque eu quero né, que vocês tenham aquela primeira impressão assim ó, pica neguinho então vem com o Lipão porque hoje pessoal, eu estou bolado, você achou que eu tô invocado né, mas não, não tô invocado não meu fi, o pessoal né, já começa, eita pomba não tô conseguindo acelerar não pessoal, ok o pessoal já me bate na primeira curva, caralho, não me bate não meu fi, ó meu filho, olha isso meu filho, olha isso meu filho, tentei rodar ele, porque sempre tem o pessoal que fica sendo bastante sujão comigo saca, aí quando eu tento ser sujão com alguém, aí eu acabo me ferrando mais ainda chumps, é verdade, eita nós, o que que é isso daqui pessoal, o loop insano, meu Deus do céu, bota insano nisso, segura Lipão, e já morreu meu filho, olha que insanidade é essa chumps, e assim, quando eu vim a miniatura, eu não dei muita importância, sério, eu não, quando eu entrei pra corrida, eu não sabia que ia ser tão top assim, véi, é, essa rampa simples, porra, na boa pessoal, faça um looping com essa rampa aqui ó, um looping tipo gigante, com 360 bolado, e me mandem, beleza, me mandem uma corrida assim com essa rampa, que o Mano Limpão vai fazer, fermeza, caralho, vamos que vamos meu fi, o Mano Limpão é doido, bimo, o engraçado é a gente chegar aqui, tranquilão, só se concentrar suave, pra conseguir passar ó, eu tô passando em terceira pessoa, se bem que é muito mais difícil, a gente passar isso daqui, ah não, meu filho, não, Lipão não, velho, opa, 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 o que que eu fui fazer, velho, o que que eu fui fazer, será que eu consigo, não consigo pegar não pessoal, a insanidade aqui é sem limites, vocês podem ver que a gente precisa encaixar certinho, 100%, 100% mesmo, e será que só eu que não consegui passar, caralho, primeira pessoinha, primeira pessoinha, primeira pessoinha, mamma mia, eu estou gelado pessoal, vem monstro, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo, e nice, se conseguir passar, já encaixei aqui, certinho, beautiful, na plataforma, laicão demais pessoal, muito laicão mesmo, este looping é insano, madre mia, vamos pessoal, pisa meu filho, bum, já tô aqui em, quantos quilômetros já pessoal? já estou aqui em 120 milhas, que são mais do que quilômetros, eita nós, vamos chegar aqui a mil, vou tentar passar em first, é, e vou tentar passar em terceira pessoa, em primeira pessoa fica mais fácil, porque a gente tem mais visão assim, é, daquela parte que a gente acaba girando, né, meio que flipando, bibi, bibi, adeus, 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 adeus otários, vamos que vamos pessoal, flipa lipão, flipa meu filho, isso meu filho, isso, passa, passa de first ali pô, passa de first, meu filho, passa de first, passa de first, porque quando o cara é pro, não, ó, não tem malandrão, nossa pessoal, o que que eu fui fazer véi, eu dei um giro muito da piruleta ali, só o bicho mesmo, hein, doido, eu tô em terceiro pessoal, eu tava em último, eu tô em terceiro aqui, boladão, vocês podem ver que quando eu tô invocado, quando eu gosto da corrida, aí eu passo geral, meu filho, passo geral, chumps, pô, será que eu consigo chegar em primeiro ainda? Vai ser muito difícil, mas eu vou tentar, e até que o, o modo fantasma não foi necessário pra gente fazer isso, pô velho, com o modo padrão, deu pra fazer isso daqui muito fácil, hum, me gusta, seu bicho mesmo, hein, doido, vamos que vamos, pessoal, vamos que vamos, vamos que vamos, peguei o macete, peguei o macete, pessoal, só vamos, hein, campeão, só vamos, segura, filhão, eu estou em first, madre mia, nossa, pessoal, meu Deus do céu, agora foi likeão, likeão, like a bols demais, na boa, na boa, concentração, vou omitar, pessoal, meu Deus do céu, olha a trap ali dos postes, adeus, pessoal, nunca mais ouvi vocês, samba, lipão, chega sambando, ó, sambei aqui, pessoal, e finish, galera, hoje, eu me, teneguin, nossa senhora, me fala aí, pessoal, se hoje eu tava ou não tava, com o meu suquinho de maracujá, nas veias, da décima colocação, cheguei em first, olha isso, e agora que o pessoal tá completando, eu tive a volta mais rápida, que foi, é, um minuto e dois, né, a volta mais rápida, do fucking joguinho, e eu vou fazer o repeteco, pessoal, eu gostei tanto da corrida, que, eu acho que vale a pena, a gente fazer o repeteco, beleza, vou colocar duas voltas, e na chuva, quer ver como que a gente se sai, fica ligado, não se esquece do, joinha, que é rapidão, e o mando limpão, já voltou, estou de volta, hein, vamos lá então, chumps, olha só o pessoal, de rodinha off-road, um rodinho de veludo, eu ainda não coloquei, rodas off-road, galera, mas quem sabe, eu vou colocar daqui, uns dias, então, pisa meu filho, uma vez os inres, sempre os inres, né pessoal, e os últimos, vão ser os primeiros, velho, é verdade, com certeza, depois dessa, nossa recuperação aqui, pessoal, eu sempre vou, falar isso, mano, os últimos, vão ser os firsts, celão, erenca chuveira, sou mesmo, vamos lá pessoal, isto, fiz a curvinha aqui, na muralzinha, coloquei duas voltas, e vamos que vamos pessoal, para eu ver se na chuva, vai ser, pica demais, a gente fazer isso, boa, aquela ferradinha de leves, só chegar reto aqui, pessoal, bem certinho, e eu não passei, porque eu bati, numa pessoinha, caralho, o pessoal, o pessoal gosta, de ficar batendo, velho, gosta mesmo, velho, ok, agora eu acho, que eu vou estar livre, o pessoal vai estar, agora na verdade, vai ser eu, que vou atrapalhar, todo mundo, porque o pessoal, está colado em mim, um granola, vamos lá pessoal, nice, nice, na filha da mãe, vai ser difícil, vai ser difícil, segura, limpão, antes tarde, do que nunca, é mesmo, meu filho, vamos lá então, chumps, estou em último, agora pessoal, nossa, vocês podem ver, que as vezes, a sorte bate, e eu não sei como, vamos que vamos então, rapaziada, o importante, que antes, eu consegui imitar, então, se eu acabar fazendo, um pouco feio, no repeteco, eu acho que não tem problema não pessoal, porque antes, a gente onou, salve, lipão piruleta, salve lá João, João Cod, é nós, é nós, meu filho, então, na chuva, desliza demais, aquele warride, é complicado fazer, porque a gente acaba, deslizando, muito, naquele warride, só vem monstro, vou tentar passar em terceira pessoa, hein, porque eu já estou aquecido, já estou aquecido, ó, eu falei com vocês, que eu estava aquecido, pessoal, boa, se cai, ah não, filha da mãe, porque ele não, re, zé, tá, ula, ula, a mulher vai, a mulher vai, hein, chão, segura, meu filho, nossa pessoal, que zica, eu ia conseguir chegar em quarto, eu acho, em quarto ou em terceiro, pessoal, alguma, alguma dessas posições, e teve uma pessoa que conseguiu, me travar na rampa, velho, quando eu acabo errando, eu pego e, já reseto, o mais rápido possível, termina aí, mano, bum, tamo junto, hein, chumps, nice, galera, espero que vocês tenham gostado, vocês podem ver que, quando eu mudo o clima, a corrida fica bastante, mais difícil, bastante hard, quando está chovendo, beleza, então, por isso que na neve, quando estava nevando, ficava bastante difícil, beleza, quem jogou hoje com a gente, foi o Robson, o Gabriel, o João, o Otávio, o Júnior, o Negão, o Gui, e o Leandro, quem assistiu foi o Peçanha, e o Alan, então, rapaziada, gostaram do vídeo, não se esqueçam de, bimbar o likezinho, que é nóis, também o favorito vídeo, e se inscreveu aqui embaixo, no canal, firmeza, abraçando o Lipão, dirigiu com cuidado, até o próximo vídeo, e fui!